Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Aguaí realiza nesta noite sessão solene de entrega das medalhas de Major Braga e título de cidadão aguaiano. Para compor a mesa principal, convidamos vereador Edmundo Martins Gonzalez Jr., presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Vereador Rodair Costa da Silva, vice-presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Vereador Igor Bort, secretário da Câmara Municipal de Aguaí. Sr. Alexandre Araújo, prefeito municipal de Aguaí. Doutora Ana Paula Arruda, representando a OAB de Aguaí. Convidamos também, para tomarem seus assentos, os vereadores. Carlos José dos Santos. Celso Augusto Castelo de Moraes. Edilson Ricardo Ferreira Inã. José Lázaro Meireira de Oliveira. Juan Landiva Espodino. Luiz Antônio Milenês. Luiz Antônio Milenês. Paulo César Gandolfi Ienon. Agradecemos a participação das seguintes autoridades. vereadores. Desculpe. Vereador Luiz Gonzaga dos Santos. Agradecemos a participação das seguintes autoridades. Rafael Richard Gossedo, Capitão da PM, Polícia Militar Major da Polícia Militar, Alexandre Bergamasco Representante do 24º Batalhão do Coronel da Polícia Militar, Rodrigo Arena Carlos Eduardo Santos Monteiro, Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Aguaí Anunciamos os amanejados desta noite e convidamos para ocuparem seus lugares Adilson Goberto Stefani Antony Francis Zanetti Tenório Célio Stanguini Cleiton Paulo Ribeiro David dos Santos Edmilson César dos Santos Eliane Alves Emerson Borges Montejas Henrique Nascimento Poser Itamar Barbosa Campos Aplausos 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 José Geraldo Lamargo Aplausos 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 Padre Rafael Fabiano Aplausos Aplausos Convidamos a todos para que em posição de respeito acompanhem a execução do hino nacional e hino do princípio. A CIDADE NO BRASIL 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 COMO FORMA DE RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE HAWAIANA PARA PESSOAS NACIDAS EM HAWAÍ QUE NÃO PODERIÃO RECEBER O TÍTODO DE CIDADÃO HAWAIANO COMENTA ESTA QUE SOMENTE PODEM RECEBER AQUELES QUE NÃO NASCER AQUELES QUE NÃO NASCER EM NOSSA CIDADE ASSIM FOI QUE A CÂMARA DE VELEADORES ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DESSA CONDECORAÇÃO QUE LEVAM NOVEM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CONSEGUIR UM MEIO DE CORRIGIR A INJUSTIÇA E RENDER UM HOMENÁGEM AOS NOSSOS ILUSTRES HAWAIANOS PELA SUA BIOGRAFIA E SEU ESTÔNICO DE VIDA EXEMPLAR ENALTECE O NOME DE NOSSA CIDADE OS SENHORES E SENHORAS AQUI PRESENTES NOSSOS HOMENAJEADOS DA NOITE DESENVOLVEM CADA QUAL NA SUA ATIMIDADE DIÁRIA QUER SEJA DE CUNHO PROFISSIONAL SOCIAL, ARTÍSTICO CULTURAL, POLÍTICO ESPORTIVO, FILANTRÓFICO OU AINTE EM OUTRAS ARES RELEVANTES SERVIÇOS QUE OWRAM NOSSA COMUNIDADE HAWAIANA OS QUAIS NESSA NOITE SERÃO RECONHECIDOS ATRAVÉS DO RECERDIMENTO DESTA COMENDA NÃO PODERÍMOS FAZER ESSA HOMENAGEM EM UMA DATA MAIS IMPORTUNA NO MÊS DE AGOSTO NOSSA CIDADE COMPLETOU 129 ANOS DA ORGANIZAÇÃO MAIS UM CÉCULO DE MUITAS LUTAS MAS TAMBÉM DE MUITAS CONQUISTAS QUE CONTOU EM SUA HISTÓRIA E TRAJETÓRIA COM HOMENS E MULHERES IGUAIS AOS SENHORES QUE HOJE ESTÃO SENDO HOMENAGEADOS PESSOAS QUE SÃO EXEMPLOS DE VIDA E DICINIDADE E QUE DISTARAM O TRABALHO E DEDICAÇÃO EM SUAS ATILIDADES O TÍTULO DE CIDADÃO HAWAIANA QUE É UM DOS MAIS IMPORTANTES QUE CONFEREM O PODER DECIDATIVO DESSA CIDADE FOI CRIADO EXATAMENTE PARA HOMENAGEAR O CIDADÃO O CIDADÃO NACIDO EM OUTRA CIDADE QUE TENHAM SE DESTACADO EM QUALQUER RAMO DO SABER HUMANO OU QUE, POR SUAS AÇÕES E TRABALHOS CONTRIGUIM PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE HAWAIANA TORNANDO-SE VERECEDOR DO RECONHECIMENTO DA CIDADE A PARTIR DE HOJE VOCÊS SERÃO OFICIALMENTE ADOTADOS POR NOSSA CIDADE ASSIM SENDO, É COM GRANDE ALEGRIA QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE HAWAI REPRESENTANDO O ANSEIO DE TODA COMUNIDADE HAWAIANA RECEBE NESSA NOITE CADA UM DE NOSSOS HOMENAGEADOS O NOSSO DESEJO É QUE VOCÊS CONTINUEM CADA QUAL A TIDADE QUE DESENVOLVEM SENDO UM EXEMPRE DE VIDA PARA TODOS NÓS QUE ESSA SÃO MARIA SIRVAM NÃO SÓ COMO MOTIVO DE ORGULHO OS SENHORES E SENHORAS MAS TAMBÉM SIRVA QUE CADA QUAL A TIDADE QUE DESENVOLVEM CONTINUE SENDO UM EXEMPRE PARABÊS E QUE DEUS ABENÇOE A TODOS NESTE MOMENTO INICIAREMOS A ENTREGA DAS OMARIAS CONVIVO O VERADOR CARLOS JOSÉ DOS SANTOS PARA QUE JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CASA FAÇA A ENTREGA DAS OMARIAS AOS SEUS HOMENAJEADOS MEDALHA MAJOR BRAGA SENHOR CLEITON PAULO RIBI MEDALHA MAJOR MEDALHA MAJOR TÍTULO DE CITADÃO AGUAIANO SENHOR LUIS FERNANDO PEREIRA ALGOS CLEMENTO PEREIRA ALGOS SONNAMOS NO DEGRADOS NO DEGRADOS ENTREGA TÁS SONNAMOS AÁLOS AÁLEGOS MEDALHA SONNAMOS Convido o vereador Celso Augusto Castelo de Moraes Para que juntamente com o presidente da casa Faça entrega das honarias aos seus homenageados Medalha Major Braga Senhor José Geraldo Lamar Senhor José Geraldo Lamar Dito de Cidadão Aguariú Senhor Adilson Roberto Estefani Dito de Cidadão Aguariú Convido o vereador Edilson Ricardo Ferreira Vigano Para que juntamente com o presidente da casa Faça entrega das honarias aos seus homenageados Medalha Major Braga Senhora Vilma Aparecida Miguel Aplausos Aplausos Título de Cidadão Aguariú Senhor Edilson César dos Santos Aplausos 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 Bom, viva a glória do Rio de Janeiro, para que, juntamente com o Presidente da Casa, faça a entrega dos marinhos aos seus homenageados. Medalha Major Braga, Sr. Manuel Rodrigues Domingos Neto. 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 Convido o vereador Juan Andiba Estudino para que, juntamente com o Presidente da Casa, faça a entrega do Marias aos seus homenageados. Medalha Major Braga, Sr. Henrique Nascimento Foyer. Aplausos Título de Cidadão Margarida, Sra. Eliana Alves. Aplausos Aplausos Convido o vereador Luiz Antônio de Manês para que, juntamente com o Presidente da Casa, faça a entrega da honraria ao seu homenageado. Medalha Major Braga, Sr. João Batista Martins III. Aplausos Aplausos Convido o vereador Luiz Gonzaga dos Santos, para que, juntamente com o Presidente da Casa, faça a entrega da honraria aos seus homenageados. Medalha Major Braga, Sr. Anthony Franz Zanetti Tenório. Aplausos 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 Título de Cidadão Margarida, Sr. Padre Rafael Fabiano. Aplausos 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 Convido o vereador Odair Costa da Silva, para que, juntamente com o Presidente da Casa, faça a entrega da honraria aos seus homenageados. Medalha Major Braga, Sr. Itamar Barbosa Campos. Aplausos 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 Título de Cidadão Alguairo, Sr. Cera Estanguil. Aplausos Amém. Convido o vereador Paulo Sérgio Gandolfo Ienon para que, juntamente com o Presidente da Casa, faça entrega dos honrarias aos seus homenageados. Medalha Major Braga, Sr. David Santos. Medalha Major Braga, Sr. David Santos. Medalha Major Braga. Medalha Major Braga, Sr. David Santos. Finalizada a entrega das honrarias, algum homenageado deseja fazer o uso da palavra? Medalha Major Braga, Sr. David Santos. Boa noite a todos. Excelentíssimo Senhor Edmundo Marte Gonzales Júnior, digníssimo Presidente da Câmara de Diretores de Bahiaí. Excelentíssimo Senhor Alexandre Arrújo, digníssimo Presidente da cidade de Bahia Aos demais componentes da mesa, as autoridades presentes, aos homenageados, aos convidados Senhores e senhoras, a nossa saudação de paz e bênçãos no Senhor com Jesus Pierre Bourdieu, um francês antropólogo, dizia que os espaços de consagração social serão mais eficazes Quanto mais distante estiver o agente consagrador Então nesse sentido, eu me alegro com essa iniciativa do Poder Legislativo Que distante, na trincheira, mais perto, na luta pelo bem comum Honra-me com o título de cidadão aguaiano Agradeço a Deus pelo nome da vida, aos meus familiares pela educação cristã A igreja, mãe e mestra da verdade e da fé Aos amigos e amigas que compartilham comigo sonhos e esperanças Ao vereador Luiz Gonzaga dos Santos Que tão gentilmente proporcionou nesse momento a minha gratidão A minha tão querida cidade de Aguaí, linda flor dos meus sonhos Que posso dizer oficialmente hoje, que já sentia no meu coração Meu muito obrigado pela polida Como tu, não existe outra igual Cada uma que hoje, que recebeu o seu reconhecimento justo Atua e se destaca em uma área importante Para a nossa tão formosa, faceira e airosa Aguaí Como religioso que sou, a melhor contribuição que eu poderia oferecer É trazer uma mensagem que se encontra na Bíblia No livro de referência dos cristãos Especialmente na Carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 Diz assim Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas Sem vê-las aprendido E se pudesse falar em qualquer idioma Que há na terra ou até no céu Mas não tivesse amor As minhas palavras seriam como o barulho de um bom Ou o som de um sino Poderia ter o dom de anunciar mensagem de Deus Ter todo o conhecimento Entender todos os segredos E ter tanta fé A ponto de tirar as montanhas de seus lugares Mas se não tivesse amor Não seria nada Se eu tivesse aos pobres tudo o que eu tenho E até mesmo entregasse o meu corpo abaixo Ser queimado Mas não tivesse amor Isso não me adiantaria de nada Quem ama é muito paciente e bondoso Quem ama não é ciumento Nem orgulhoso Nem vaidoso Quem ama não é grosseiro Nem egoísta Não fica irritado E nem guarda papas Quem ama não fica alegre Quando alguém faz alguma coisa errada Mas se alegra Quando alguém faz o que é certo Quem ama nunca desiste Porém suporta tudo Com fé, esperança e paciência O amor é eterno Existem mensagens espirituais Mas durarão pouco Existem donos Falar em línguas estranhas Mas acabarão logo Existem o conhecimento Mas terminará também Pois os nossos donos de conhecimento E as nossas mensagens espirituais Existem somente em parte Mas quando vier o que é perfeito Então o que existe em parte Desaparecerá Quando eu era menino A minha maneira de falar De sentir e de pensar Era de menino Agora que já sou homem Não tem mais essas coisas de menino O que agora vemos É como uma imagem perfeita Um espelho passado Mas chegará o dia Quando o veremos Integralmente Face a face Tudo o que eu sei agora É confuso e obscuro Mas depois Verei tudo com clareza Tão claro Como Deus está vendo Nesse momento O interior do meu coração Agora portanto Permanecem três coisas A fé A esperança E o amor Porém A maior delas É o amor Essa é a mensagem Que eu quero deixar a todos Que a gente possa Eleger o amor Como um grande projeto Para as nossas vidas Obrigado E que Deus abençoe a todos Mais alguma homenageada Deseja fazer uso da palavra Boa noite Quero agradecer a todos Que apareciam Quero agradecer A procurada De vereadores Presidente da Câmara E muito agradecido Por esse presente E muito obrigado Boa noite a todos Eu gostaria imensamente De agradecer Por essa homenagem E dizer que Eu me encontro No caminho certo Graças a tudo isso E é mais uma prova De que eu estou No caminho certo E realmente Isso Me dá mais sede De poder Mais sede De poder ajudar Todas as pessoas É o próximo Muito obrigado Mais alguma homenageada Deseja fazer uso da palavra Boa noite 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 a gente na réplica e abriu as portas e então estendo meu agradecimento ao mesmo. Quero dizer que está nesse momento, minha felicidade de receber esse título, que vem coroar ainda mais o meu ânimo, a minha determinação, o meu prazer de trabalhar em Abarão, de defender o meu povo, de defender a população Abarão. Muito obrigado, especialmente ao Paulo Sérgio e aos demais, e na representação do povo, otorgar o meu título. Boa noite. Mais uma boa verdadeira, se fazemos a palavra. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quero dizer a todos vocês, eu me sinto muito bem aqui agora. Lugar este que cumprir novos laços, novas amizades e uma vida nova também. Enfim, agradeço a oportunidade que estou tendo e que me comprometo a exercer minha cidadania da melhor forma. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, a totalidade, todos os agonianos, quebrar um pouquinho o protocolo, agradecer ao Edinho, ao Alexandre, ao Luizão e ao Cezinho. Por que tudo isso? Percebi que eu tenho uma história parecida com o autor do livro de Apoio também. Porque eu também vim atrás de minha morena. E eu quebrei o protocolo para poder falar que, além do amor, é que eu também encontrei amigos. E eu acho que isso hoje está difícil. Mas hoje eu queria compartilhar uma história com vocês. Quando eu recebi a notícia que eu seria agraciado com esse título, eu fiquei pensando o que seria ser um cidadão abaiano. Talvez ter uma placa colada na minha casa dizendo que algumas pessoas voaram de mim e que eu sou um cidadão abaiano. Só que aconteceu uma coisa bonita que eu queria compartilhar com vocês, que foi onde eu descobri o que ia realmente ser um abaiano. Nós estávamos na praia com um amigo aqui de Aguaí. Eu vou até citar o nome dele, que é o Fábio, que trabalha no despachante. Nós estávamos conversando de mercado, uma série de coisas. E eu falei para ele que esse ano está sendo muito complicado para a gente. Nós tínhamos firmado um compromisso com a cidade de investimento, só que por questões mercadológicas, coisas estavam bastante complicadas. E eu estava revendo alguns planejamentos que nós tínhamos feito. E ele me deu uma bronca. Porque ele falou que o mundo precisa de empreendedores, a cidade precisa de empreendedores. E eu ainda não era cidadão abaiano, agora eu sou. Só que o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Eu aprendi com ele que ser cidadão abaiano é nada mais a gente querer, o nosso próximo talvez tão bem quanto a gente, ou melhor que a gente. não vira compartilhar isso. Eu sou hoje um cidadão abaiano, aqui eu descobri amor, aqui eu descobri amigos e aqui também eu pretendo construir minha história. Muito obrigado. Aplausos Mais alguma momentanejada sem fazer uso da palavra? Aplausos Ouviremos nesse momento o excelentíssimo senhor prefeito Cristórdia Guaí, Alexandre Araújo. Aplausos Boa noite a todos. Boa noite. Teve uma torcida aqui pra vocês, dá pra você me falar. Aplausos Aplausos Queria cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente Jardim Marte, presidente da Câmara de Vereadores. Em nome dele, cumprimentar os vereadores presentes na mesa de todos os trabalhos. Cumprimentar a senhora Paula Duda, representando aqui a UAB de Aguaí. Cumprimentar o Valdeiro, nossa secretária de Administração do município. Cumprimentar o Major Berga Márcio, representando o 24º da Polícia Deputada da região de São Paulo Boa Vista. Cumprimentar o Capitão Richard da Polícia Deputada. Cumprimentar o Dente Pires, também da Polícia Deputada em nome dele. Cumprimentar os demais representantes da Polícia Deputada aqui em nosso município. Senhoras e senhores, senhores e senhoras, homenageados, uma palavra muito breve. Breve, mas com um desejo muito forte de que vocês continuem fazendo com que a Bahia progrida, cresça, seja mais solidária. Nós temos aqui pessoas das mais variadas áreas de atuação na nossa comunidade. E o que a gente espera, eu que também sou um aguaiano por adoção. Tive a honra de receber nesta casa também o título de cidadão aguaiano lá atrás. Eu, a Mauri, que é meu amigo pessoal, inclusive. E foi adversário na eleição, mas continua amigo. E a oportunidade me agraçou também com o título de cidadão aguaiano. E eu sei da responsabilidade que é ser um cidadão aguaiano, não ser um aguaiano que recebe medalha, por ter feito algo, por estar fazendo algo pela nossa cidade. E a Bahia precisa muito da participação das pessoas que querem o bem da cidade. Que trabalhem pra que a cidade cresça, pra que ela se desenvolva. Que ela seja uma cidade mais harmônica. Que a sua comunidade possa conviver em harmonia. Pra que a gente tenha um lugar mais agradável pra se viver. Pra criar os nossos filhos. E, quem sabe, aqui depositar os nossos restos mortais. Porque esse, pelo menos, é o meu desejo. E eu desejo a vocês muito trabalho. Porque a cidade precisa de pessoas que sintam pouco. Seja na sua atividade profissional, seja na sua atividade de trabalho voluntário. Que nós sabemos que muita gente faz trabalho voluntário aqui. E nós estamos caminhando e vivendo momentos diferentes na cidade. Pelo menos a minha opinião e a minha experiência me fazem crer. Que essa participação da comunidade na construção de uma cidade mais adequada pra se viver, pra se morar. Vai fazer com que o futuro seja muito mais começou. Passamos por um mês de muitas dificuldades. Não só no país, mas o Brasil inteiro, infelizmente, passa. Mas isso é fácil. E a gente precisa, Emerson, passar por ela e vencer. A vida, se fosse feita só de momentos agradáveis, seria muito monótono. Os obstáculos e desafios fazem com que a gente se mova. Pra fazer com que as coisas aconteçam. Então, parabéns a vocês. Sejam bem-vindos e muito trabalho com nossa querida Aguaí, porque Aguaí merece muito. Parabéns a vocês. Nesse momento, passo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Aguaí, vereador Edmundo Martins Moussales Jr. Boa noite a todos novamente. Antes de encerrar, quebrar um pouquinho o protopólio aqui também. Falar depois do Alexandre, falar depois do padre Rafael, depois de tantas palavras comidas aí, como a todos vocês. Falar fica um pouquinho difícil. Mas eu vou tentar. Eu não sou aguaiano. Não tenho que ir aguaiano. Estou trabalhando pra isso. Embora tenha vindo muito pouco, eu acho que é o início de uma caminhada. Acho que não sou merecedor disso ainda. Tenho consciência disso. Sou paulistano de nascimento, mas aguaiano de coração. Desde meus 15 dias de vida, eu frequento essa cidade. É aqui que eu construí minha família. É aqui que eu aprendi a crescer. É aqui que eu tenho os meus melhores amigos. Não tenho dúvida de falar isso. Eu vim aqui hoje. Muito diferente de todas as segundas-feiras que a gente chega aqui e tem que debater. Poder ver o sorriso no rosto de cada um de vocês e ver a alegria. Uma sensação muito diferente e gratificante pra mim como o presidente dessa casa. Gostaria que todas as segundas fosse assim de ver a casa cheia e a gente poder ver o sorriso de cada um de vocês. Mas eu falo da importância desse tipo de cidadão havaiano. Eu vou lutar pra que vocês tenham orgulho que tenham sempre esse tipo. E o título Major Braga. Só fazendo parência, o ano passado, eu tive o prazer de homenagear uma sucessora direta do Major Braga, a pedagogia neta dele, que ainda tá vivo. Eu consegui homenageá-la, que era um dos meus objetivos, e a gente conseguiu entrar nessa casa. Então, leva esse título com muito orgulho, com muito prazer, tanto o Major Braga quanto o Cidadão havaiano. São dois títulos de grande relevância. E talvez seja uma singela homenagem que essa casa faz, talvez muito pequena, perante tudo aquilo que vocês constroem e fazem pelo nosso município. É a forma que a gente tem que contribuir. A gente pode contribuir com trabalho, com dedicação, com honestidade, com comprometimento e dar essa lembrança física a vocês. Espero que vocês continuem colaborando muito com nossa cidade. E a nossa parte a gente vai procurar fazer aqui. muito obrigado a todos e manifestando nossos cumprimentos e agradecimentos a todas as pessoas que, através das honrosas presenças, prestigiaram esta homenagem. Cumpridas as formalidades legais de Sodene, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Aplausos. 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 Aplausos.